Tô me sentindo carente, ou nunca mais chulicou Bateu saudade da lei, no quarto toca do terror Saudade da boca da lomba da da Boa noite gente, sei que vocês estão querendo festa né? Então não vamos falar muito, mas claro Isso aqui é uma festa pública Os que residem aqui e também aqueles que residem fora E nessa grande noite nos visitam Foguinho Eventos no Arraiá do Licuri 2022 Entre contos e encontro, florescemos no forró Esse é o tema do Arraiá do Licuri 2022 24ª edição da festa que anima toda a nossa região Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com tristeza Olhando e venindo dando porrada na mesa É rama da rama, cerveja Site Foguinho Eventos cobrindo a 24ª edição do Arraiá do Licuri 2022 E nós estamos aqui com um grande artista Que tá se apresentando aqui no Arraiá do Licuri da cidade de Serrolândia O nome dele é Mano Walter, chama na bota, vaqueiro estourado E aí Mano, fala pra gente Como é que essa energia tá se apresentando na cidade de Serrolândia No Arraiá do Licuri pela primeira vez Verdade meu amor, coisa boa tá aqui com vocês Feliz demais Agradecer o carinho A praça tá lotada O prefeito do Gito disse Mano, tem uma turma ali aguardando aí Bode pra quebrar Então gente, sem dúvidas eu vou retribuir esse carinho Com um showzaço pra vocês, tá bom? Quero agradecer de verdade a todos que vieram prestigiar o Mano Walter Agradecer a vocês, a turma da imprensa Que sempre, sempre tá coladinha aí comigo Então assim, tô muito feliz A gente voltando a tocar agora, né? Depois dessa pandemia Tô feliz demais voltando a levar alegria pra vocês aí Através da minha música E é isso, é muito feliz E olha que eu encontrei aqui no meio da folia O nosso deputado estadual Bobô E vai falar aqui com a gente A alegria de estar compartilhando esse momento da volta do forró em Serrolândia Olha, alegria enorme Depois de três anos sem o forró Sem o arraiar Dois anos de pandemia Nós temos que aproveitar Nós temos que nos divertir Quem gosta de ser abraçado Quem gosta de abraçar Quem gosta de festa Nós estamos falando do melhor A festa mais importante do calendário cultural da Bahia Que é o São João E nós aqui fazemos o São João antecipado Você falou isso, eu lembrei Aqui o arraiar do Likuri É o São João antecipado em toda a região Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês Não é a primeira vez Acho que nós somos aqui já a quinta, sexta vez Mas hoje é um dia especial Totalmente diferente do que passou E eu desejo a todos vocês Que aproveitem bem Esse momento de festa, de alegria De confraternização De forró, de dança Porque são momentos como esse Que são mágicos na vida da gente, né? E ainda mais apresentado com sua voz aqui Então ficou muito mais bacana Então, gente Curtam bem o São João É claro que cuidado É muito necessário isso Mas assim Depois de dois anos Vale a pena a gente curtir o São João Que bom Então vamos dançar forró? Sim, com certeza Absoluto Não é só esse não Vou dançar vai E São Pedro também Ele vai Ele gosta do forró Eu amo o forró Eu amo o forró Eu sou da terra do forró Senhor do Bonfim E minha essência Minha juventude foi toda Nessa questão do forró E aqui Eu me vejo Dessa maneira Milhares e milhares de pessoas Do outro lado Esperando uma grande atração Pra dançar e curtir É lindo demais É mágico Dois anos sem isso Divirtam-se E portanto Bom bora O nosso deputado animado Dançando o forró Aqui na cidade de Serrolândia Boa noite, gente Que alegria Estar aqui Mais uma vez Eu que já tive a oportunidade De participar Do Arraiá Do Licuri Quando isso aqui Egito Era chão Terra batida O Arraiá Do Licuri A balada A balada Em tomara O dia Assim era Sete A balada Sete Música 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 E aí